A Tia, eu conheci ela em 2009, 2010, e ela me convidou para entrar para o projeto dela. Desde então a gente está muito junto hoje, trabalhando junto, e a gente convive junto. E um lugar muito especial de lembrança que eu tenho com a Tia é o Auditório Ibirapuera, que é onde a gente fez o nosso primeiro show. E a gente ensaiou duas vezes para o show de lançamento dela, do segundo disco dela. E para mim foi uma noite muito marcante, porque para mim marca realmente um aprendizado, um crescimento profissional e também como pessoa. Porque eu lembro que o Auditório Ibirapuera é lindo, né? E eu lembro que eu fiquei muito emocionado quando subiu a parede, que nos shows lá no Auditório Ibirapuera costuma subir a parede de trás do palco. E aí você vê, quem está na plateia vê o parque com a pessoa tocando. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado, a Tia estava tocando Passarinho, a música dela, e subiu aqui e eu falei, pô, eu acho que é exatamente isso que eu quero, é trabalhar com música, trabalhar com gente que eu gosto de estar junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho